Oi, 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 oi Tá falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tem jeito, tá que paga immense Eu né, porra, se eu te incomodo, tem me livre o celular Nós pode até ser lisa, mas não sabe mexer Não gosta da minha cara, do meu jeito, debochado, sinto muito Olha como eu tô preocupado É, DJ Júlio Salles, toma nos peitos, porra Tá falando pra geral, porque eu vivo assim Os meninos tem um jeito, até que paga no coleto, porra Se eu te incomoda, quando eu ligo o celular Nós pode até ser liso, mas nós já tem no chão Não gosta da minha cara, do meu jeito, debochado, sinto muito Olha como eu tô preocupado É, DJ Júlio Salles, toma nos peitos, porra Tá falando pra geral, eu não vou parar Quero atenção Eu mexo com a emoção, tá na doa, todo dia eu tomando Eu tô revolando, ajudando, evoluindo a paixão Eu tô revolando, mudificando, evoluindo a paixão Eu tô revolando sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, se não encosta em mim Eu tô revolando sim, tô revolando sim É, DJ Júlio Salles, tá na doa, todo dia eu tomando Eu não vou parar Quero atenção, como vim ficar Mostrando o meu tom Quando eu desço no caneta, sem provocação Todos os son, todos os son, todos os son, todos os son Estou me lhecendo, eu vou te abalizar, eu vou te abalizar, eu vou te abalizar, eu vou te abalizar. Eu não vou cantar, quero atenção, como eu vi minha cara, gostando do meu amor. Quando eu desço a vida, não tem provocação, eu desço a vida, eu sou que eu abalizar. Para de olhar pra mim, você se começa a ver É show de vencer Sei que eu faço gostosinho Toma ali, dame ela no fim Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota, indo assim É meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota, indo assim É meu boy Hoje o Júnior Salles vai acabar contigo Hoje o Júnior Salles vai acabar contigo Toma vagabundo a pirocada de bandido Toma vagabundo a pirocada de bandido Movimenta, movimenta, movimenta a sereca piróia Ela permite na condição, ela vira e a soia Na onda da caixa, a sereca piróia cai É, DJ Júnior Salles Toma no espeito, porra Para de olhar pra mim, você se começa a ver Porque eu faço gostosinho Sei que eu faço gostosinho Toma ali, dame ela no fim Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota, indo assim É meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota, indo assim É meu boy Hoje o Júnior Salles vai acabar contigo Hoje o Júnior Salles vai acabar contigo Toma vagabundo a pirocada de bandido Toma vagabundo a pirocada de bandido Movimenta, movimenta, movimenta a sereca piróia Movimenta, movimenta a sereca piróia Ela permite na condição, ela vira e a soia Na onda da caixa, a sereca piróia cai É, DJ Júnior Salles Toma no espeito, porra DJ Zezinho Produção Esse é o DJ Zezinho, sentiu a pressão? Vai fogo! DJ Zezinho Produção E o seu olho cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um chambinho só pra te artiçar E via mesmo era me entregar Lecadar Quero usar do seu amor Quando alguém me empoiou Me entendi, amor Quero ser o seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou E cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou E cenas de amor E cenas de amor Esse é o DJ Zezinho, o jovem produtor do Pará Quando o seu olho cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um chambinho só pra te artiçar E via mesmo era me entregar Lecadar Quero usar do seu amor Quando alguém me empoiou Me entendi, amor Quero ser o seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou E cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou E cenas de amor O que eu sinto com você É muito forte Não se compara nada Por um celular E eu sou O que vive contigo Foi muito doce Assim eu pudesse No tempo voltar Eu mudaria tudo E faltaria o mundo Eu usaria o escudo Pra nos proteger Eu soltaria a minha voz Eu choraria com nós Eu lutaria por nós Pra nos revencer Mas eu falei Eu não usei A força do nosso amor Eu hesitei Eu hesitei E não usei A força do nosso amor O que eu sinto com você É muito forte Não se compara nada Não se compara nada Por isso eu ainda sou O que eu sinto com você O que eu sinto com você O que eu sinto com você Eu não usei Eu não usei A força do nosso amor Eu hesitei Eu não usei Eu não usei Eu não usei Eu não usei Fala comigo que eu peço Estou chorando por amor Já sabe que não tem resmiro Me mata essa dor Todos falam de mim De como fui uma tonta Me perdi por um louco Meu coração está quebrado Eu subi Olha se vei No sinto com mais No sinto com mais For de um louco Eu estou aqui Não vai sair, devo sentir Quero esquecer, pilar e beber para ser feliz Já são duas da manhã, só que pra gente nunca é tarde Eu sigo solto e pular pra ele E atrás espero que se prepare Estamos em minha vida, só e pulamos esse meu coração Sou tua, talvez, para sempre Estamos em minha vida, só e pulamos esse meu coração Eu sigo solto e pular pra sempre Quero esquecer, pilar e beber para ser feliz Eu sigo solto e pular 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 para ser feliz Me diga Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, Múdio Brabo